Olá, queridos e queridas! É muito comum as pessoas aqui no canal falarem isso. Eu vou a muitos médicos e não sei o que fazer. Como disse esse assinante aqui do canal, estou passando em vários médicos e até agora os exames estão todos ok. O que eu faço? E aí ele continua falando aqui, a Gilmara Ferreira da Silva fala já faz algum tempo que estou sentindo tonturas, dores musculares, desequilíbrio, sensação de fraqueza no corpo. E aí outros sintomas que vocês sabem que acontecem aqui mesmo. Bom, o primeiro passo é entender, como eu sempre falo aqui, por que a ansiedade traz tantos sintomas físicos? Por que ela traz tantas sensações corporais difíceis, dolorosas? Porque justamente você tem uma hiperestimulação. O que é essa hiperestimulação? A sua preocupação, o seu medo, a sua emoção forte, a sua intensa sensação de vulnerabilidade, o seu medo exacerbado. Você imaginar que realmente tem um perigo acontecendo na sua vida e que de uma certa forma você não vai dar conta desse perigo, você vai ser atingido mortalmente e consequentemente você pode sofrer muito, traz uma intensa preocupação e uma intensa atividade do cérebro. Não é isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. O meu pensamento fica muito acelerado. Imagina, se eu estou correndo de um ladrão na rua, se o trânsito está muito ruim, difícil, eu estou muito irritado, você começa a acelerar os pensamentos mesmo. Como que eu vou fazer para me defender? Como que eu vou fazer para ficar mais tranquilo? E aí, a cada vez que você intensifica essas emoções, esses pensamentos mais pesados, eles vão ativar o cérebro, principalmente a amígdala, que é um órgão no centro do cérebro, não é a amígdala e a garganta, não é? Que ela vai ficar muito ativada e ela é muito responsável pelos nossos medos, pelos nossos pensamentos destrutivos, negativos, pela nossa intensa sensação de que alguma coisa vai acontecer e que eu vou morrer. Então, essa intensidade da sensação de morte, de que você está passando por uma dificuldade muito grande, que é impossível você lidar com ela, que você é frágil, que você é vulnerável, vai ativar uma série de mecanismos no cérebro e no corpo, aumentando a produção de hormônios de estresse, cortisol e adrenalina. E aí, que o bicho pega, né? Como a gente sempre fala aqui, porque o cortisol, em uma pequena dose, ele traz muito impacto na sua vida. Quanto mais entendendo isso, você vai diminuir as suas idas ao médico, aos hospitais, porque seus exames estão ok. E por que você vai diminuir sabendo disso? Porque o pensamento automático de que você tem uma doença grave, ele é muito comum em quem tem ansiedade, né? Ele traz uma intensidade na sensação de que realmente você está morrendo a qualquer hora. Então, essa vulnerabilidade faz parte da ansiedade. Compreendendo isso, você vai construir um caminho mais lento. Porque esse pensamento de que eu estou morrendo, em qualquer momento eu vou desmaiar, ou estou com muito medo de morrer, ou pensamentos suicidas, eles são automáticos, né? Eles são muito frequentes e você não tem controle sobre eles. Agora, o caminho mais lento é esse quando você começa a cultivar na sua mente essa percepção, essa sabedoria de que a ansiedade não mata, a ansiedade não causa AVC, a ansiedade não traz tumor, não causa câncer, a ansiedade não causa nenhum problema grave, nem fisiológico e nem neurológico. Quanto mais eu acredito nisso, e por que eu posso acreditar nisso? Além das evidências científicas que a gente tem, você vai perceber que ao longo das suas idas aos médicos, por exemplo, tem pessoas que vão anos em médicos fazer exames e está tudo ok. Aí você olha para trás e fala, opa, peraí, se eu tivesse que morrer, eu já tinha morrido. Então, mais do que acreditar em mim que eu estou falando, em outros psicólogos, ou médicos, ou artigos científicos, ou nos exames, você acredita em você, que é mais difícil na ansiedade, né? Mas é possível quando você pensa assim, peraí, deixa eu olhar o que aconteceu comigo no último ano. Nossa, eu passei tão mal, não é como aqui a assinante falou. Eu tive tontura, desequilíbrio, dor muscular, sensação de fraqueza no corpo, e provavelmente ela está sentindo isso há meses, não é? Como você também deve estar sentindo isso há muito tempo. Então, aí você fala, pô, eu estou sentindo isso há meses, e não tive nada grave, né? Então, por que será que está acontecendo? É claro que as pessoas, a gente tem muitas notícias aí de pessoas, por exemplo, em morte súbita, como o filho do Abílio Diniz, né? João Paulo Diniz. Mas aí já tinha um problema com a cardiopatia, né? Por isso que eu sempre falo, gente, vamos consultar o cardiologista, né? Para verificar se você tem uma cardiopatia. Aí é diferente. Ou, muitas vezes você tem as pessoas que falam assim, olha, descobri um câncer e de repente morreu. Tudo bem, mas ela descobriu um câncer através de exames médicos. Nesse caso aqui, os exames estão ok, né? E você pode, claro, você que sofre de ansiedade, fazer exames frequentes, né? Mamografia, testes junto com o colegista, para realmente tirar as dúvidas, isso é mais correto. Agora, o que acontece é, uma vez que você tem os exames na sua mão, e está tudo ok, então não faz sentido você não acreditar que seja ansiedade. É claro que a gente tem muitos erros médicos, né? E que a gente ouve isso falar demais. Mas você está ali acompanhando, querido, né? Você pode até consultar com mais médicos, com outros médicos diferentes. Claro que isso é importante fazer mesmo. Eu acredito que a gente tem que certificar mesmo. Agora, quanto mais você compreender, porque eu sempre falo aqui, quais são as causas da ansiedade? São as nossas preocupações, os nossos traumas, né? Então, provavelmente, você vai ver que ao longo da sua vida, você foi uma pessoa muito ansiosa, né? Você estava querendo fazer tudo na frente dos outros, que por um lado é bom, provavelmente você teve sucesso profissional por causa disso, mas você sabe o que te soparcarrega, né? No fundo, no fundo, você sabe. Quando você olha para os seus conflitos familiares, você tem um problema em casa com o marido, com a esposa, ou com os filhos, né? Ou você tem em casa um problema no trabalho, você sabe que aquilo ali é pesado para você. Você sabe que, no fundo, aquilo ali está te matando, está te maltratando, né? Matando, nesse sentido, de dores emocionais mesmo. Então, quando você deixa de fugir de você, e você vai ao seu encontro, você fala, ah, tá, faz sentido, né? Assim, eu passei por um relacionamento abusivo, né? Eu passei por um relacionamento tóxico. A pessoa me agredia de graça, né? Eu era desrespeitado no meu trabalho, ou eu acumulo muitas tarefas há muito tempo, ou eu passei por dificuldades financeiras, um desemprego, né? Ou eu acumulo muito trabalho, o trabalho é feito um louco, é feito uma louca, né? Ou os meus pais eram muito cruéis comigo. Quando você olha para você, você fala, putz, então faz todo sentido eu estar sofrendo essa ansiedade, porque minha vida já não está sendo fácil em termos emocionais. E aí você pode acreditar que realmente você não tem nada físico, você tem realmente um problema psicológico e emocional. Combinado? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem segundas, quartas, sextas, às 19h30. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, eu também posto vídeos sempre, e a gente aumentar essa corrente do bem onde uns apoiem os outros. E se você quiser agendar uma sessão online comigo, você pode entrar em contato comigo no Instagram, arroba Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail contato arroba paulantoralmeida.com.br e no WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, vai ser um prazer a gente marcar uma sessão online, com uma hora de duração, para tratar do seu problema da ansiedade. Um grande beijo, até o próximo vídeo.